Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde a todos. Vamos aí aos palpites de reforço para a PTV, também para a PTN Coruja no dia de hoje. Hoje é dia do cavalo, tem dois aí pastando. Dia do gato e também o dia da borboleta. Aquela galera que gosta de jogar aí nos bichos do dia, cavalão aí no coco, né? Muito bem. Na esquerda da tela, você vai ficar com o telefone do meu amigo Gabriel, aí da banca Estrela da Sorte. Um abraço aí para minha amiga Larissa, também para o Luan, toda a turma aí da Estrela da Sorte. Aqui começou com a cabritinha, com a TUDO 2. Então, 560 do jacaré. Virei essa aqui, 944. Deu 644. Aí ela aí, ó. A 275 aí, ó. Vamos chegar nela, hein? 826 do carneiro, 810 do burro, 244 do cavalo, 326 do carneiro, viciadinha essa 977. Então, 799 da vaca, 522 da cabritinha, 544 do cavalo, 192 do urso, 034, canal lindo demais. 743 do cavalo, 466 do macaco, 822 da cabritinha, 370 do porco, 388 do tigre, 600 da vaca e aqui 488 aí do tigrão e 854 do gato. Então, ó, de acordo aí com os resultados, eu vou de 14 da borboleta, 17 do cachorro, 64 do leão, 67 do macaco e 96 do veado. Então, ó, gato, macaco, leão, cachorro e borboleta. Aliás, borboleta, cachorro, leão, macaco e veado. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns tendo de grupo. E nas milhares, 0914, 0917, 0664, 0667 do macaco aí, 0096 do veado. Beleza? Então, ó, forte abraço a todos aí e boa sorte!